Boa tarde, acho que todos os jogos requerem os cuidados, eu acho que esse não é diferente, sabemos que é uma equipe que está brigando para sair lá da parte de baixo da tabela, na zona de rebaixamento, só que nós também estamos brigando por uma classificação, então acho que nós temos que impor o nosso ritmo de jogo, sabemos que vai ser um jogo complicado, mas temos que ter as atenções, mas ao mesmo tempo sabemos que somos capazes de vencer. Nené, faço para você a mesma pergunta que eu fiz para o Zotti agora há pouco, o Botafogo é o segundo colocado no geral, perdeu somente dois jogos na competição, tem o segundo melhor ataque, uma das melhores defesas, mas o torcedor parece que não está satisfeito ainda totalmente com a equipe, mesmo com a vitória sobre a portuguesa, alguns ainda criticam, o que você tem a dizer para esse torcedor que ainda não está totalmente satisfeito? É complicado você falar quando envolve o torcedor, acho que a gente tem os números aí falam por si só, acho que nós não somos o vice-líder só da nossa chave, como do campeonato no geral, então acho que nós somos bem cientes disso, que o nosso grupo tem qualidade, tem potencial, e ao mesmo tempo em partes não entendemos esses torcedores, que às vezes acham que está tudo errado, que o time de repente não esteja jogando bem, então acho que é meio complicado você falar em relação a isso, mas eu acredito que o torcedor com o tempo ele vai entender, acredito que até a minoria, que às vezes fica achando que de repente nós não estamos jogando bem, então acho que nós temos que procurar melhorar, sempre melhorar, para que a gente acabe convencendo esses aí, que nós estamos no caminho certo. Renéca, nas três últimas partidas, contra o Ipiranga, contra o Boa e agora contra a Portuguesa, os últimos dez minutos aí, finais do Botafogo, deixaram o torcedor um pouquinho aflitos, um pouco nervosos, até pela pressão que foi. Eu te pergunto, esses dez minutos que acontecem, é o que o Botafogo precisa aí ter um pouco mais de atenção, lógico, contra o Ipiranga estava vencendo, contra o Boa jogando fora, os caras queriam fazer o gol, e contra a Portuguesa, aquele gol no comecinho do segundo tempo, mudou toda a história. Ou, o Botafogo precisa dar um pouco mais de atenção nesses minutos finais da partida, onde vem tomando uma pressão muito grande? Eu acho que nós estamos no caminho certo, acho que, lógico que entendemos a preocupação, por, de repente, nos minutos finais, mas é uma situação dentro de campo que ela é controlada. Às vezes o torcedor, a gente entende que o torcedor fica apreensivo, fica nervoso mesmo, mas dentro de campo, nós jogadores, todo momento nós estamos conscientes do que nós estamos fazendo. Então, acho que, lógico que a equipe, você está vencendo, a equipe adversária, ela se lança no ataque para, de repente, tentar um gol, um empate, ou, de repente, a virada, né? Então, acho que isso daí acaba dificultando um pouco a saída, de repente, você tem uma dificuldade maior para sair, e, às vezes, acaba dando a entender que você está sofrendo uma pressão. Mas eu acredito que isso daí é uma pressão controlada, onde nós, jogadores, estamos cientes dentro de campo, mas que, como eu falei antes, nós vamos procurar estar melhorando isso daí para que nos jogos seguintes não venha acontecendo. Né, Né, com o Botafogo, se ganhar do Guaratinguetá, faltaram quatro rodadas, né? O Botafogo, praticamente, encaminha muito bem a sua classificação, até porque, desde a primeira rodada, vem se mantendo dentro do G4. Nessas últimas cinco rodadas, agora, é mais pensar em somar o maior número possível de pontos para classificar entre os dois primeiros, e também chegar bem, né? Ou você acha que o importante é classificar? Até porque o Botafogo tem, no ano passado, um exemplo muito grande. Foi o último colocado na fase de classificação, fez os quatro mata-mata jogando fora de casa o segundo jogo, e conseguiu o título. Quer dizer, o Botafogo mesmo tem um exemplo de que, talvez, classificar em primeiro ou segundo possa garantir o futuro, o sucesso no futuro da competição, né? Não, sem dúvida. Nós estamos procurando as primeiras colocações, isso aí, sem dúvida, mas o principal objetivo é classificar, porque não adianta nós estar pensando na primeira, segunda colocação ali, e, de repente, nós ficarmos de fora. Não, acho que o nosso pensamento, o nosso pensamento hoje real é de classificação. Lógico que nós vamos buscar algo a mais dentro da competição, de repente, uma melhor colocação para, de repente, como você mesmo frisou, de repente, ter um futuro melhor, né? Pela frente. Mas o objetivo principal é classificar. Neneka, você jogou o Campeonato Paulista quase que inteiro, pendurado com dois cartões amarelos, todo mundo vem aqui perguntar, você não está nervoso, você não fica preocupado em ficar de fora da partida, e, novamente, você é um jogador que, desde o início da competição, tem dois cartões amarelos, né? Você, por acaso, ou foi conversado, pensou até em tomar o cartão amarelo contra o Português, ou por ser um duelo passo contra o Guarantin, porque depois é uma sequência pesada, né? Juventude Guarani e Tombense Passou isso, foi conversado, ou não você está tranquilo? Isso é coisa do acaso, tomar, tomar, tomar também, segue o jogo. Não, não, não conversamos, até porque, como você frisou, joguei o Campeonato Paulista praticamente com dois cartões ali, e isso daí você tem que administrar, e eu sei bem, né? Tenho bem a ciência ali de que maneira você está conduzindo dentro de campo, isso aí para você não vir e tomar o terceiro. Acho que em relação ao Guaratinguetá, para muitos, de repente, pode ser um duelo fácil, né? Mas para nós não tem duelo fácil. Para nós, todos os jogos são difíceis. E não só o Guaratinguetá, como a sequência que nós vamos ter. Então, estou bem ciente disso daí, então, tenho procurado não tomar cartão justamente por isso, para, de repente, não desfalcar a equipe. Mas aí, quem sabe, lá para frente, aí é outra conversa. E aí E aí Tchau, tchau.